Tem um vídeo no YouTube do vereador Roque Letti, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, onde ele reclama de um adesivo que ele viu em um carro escrito Passo Fundo, capital dos buracos. E aí ele faz referência até à ditadura, citando o lema Brasil, ame ou deixo, fica indignado com a reclamação, o protesto legítimo, democrático e pacífico do cidadão. Então, enquanto esse inútil vereador se ocupa em um discurso mais inútil ainda, se esquece que é a obrigação dele fiscalizar a prefeitura de Passo Fundo e cobrar o tapa-buraco devido nesses buracos pela cidade. Isso quando fazem o tapa-buraco, porque geralmente é muito mal feito, é exemplo aqui de São Paulo. Então o que eu vi é um verdadeiro caipira, um vereador provinciano, supostamente defendendo a sua cidade, e ele deve achar que isso em discurso soa bem aos ouvidos dos eleitores, mas que continua sendo um parasita para todos os munícipes de Passo Fundo, porque o salário dele não atrasa, enquanto as demandas reais da população estão lá. E me preocupa bastante o aspecto ditatorial desse sujeito, que no final do vídeo ainda sugere que o cidadão se mude da cidade. Ou seja, agora o cidadão é o culpado pela completa ineficiência e incompetência da prefeitura de Passo Fundo e, pior ainda, culpado pela omissão total dos vereadores de Passo Fundo, que não fiscalizam porcaria nenhuma. Por outro lado, esse vereador pode ser um grande espertinho e fazer isso para ganhar popularidade e visibilidade visando as eleições de 2012. Então, muito cuidado. O sujeito é do PDT, é um partido que eu já não gosto. Então, pense muito bem antes de votar e evite esse partido. Eu até sugiro que outros cidadãos de Passo Fundo mandem fazer, ou de repente, quem sabe, até comprem esse adesivo, Passo Fundo, capital dos buracos, e coloquem nos seus carros. Façam um protesto maciço para repercutir nacionalmente. Quem sabe, assim, o prefeito de Passo Fundo, Ayrton Dippe, que, não por acaso é do PDT, e agora eu entendi porque o vereador está defendendo o seu colega de partido, faça alguma coisa. Tire a bunda da cadeira e comece a trabalhar, vagabundo. É claro que eu defendo a liberdade de expressão de qualquer pessoa, falar o que bem entende, mas ela tem a obrigação de ouvir, principalmente o que não quer ouvir. E a gente já paga impostos muito altos para ter que aguentar esse tipo de desaforo. E Passo Fundo é apenas mais um exemplo de que o Estado não é capaz de resolver nem os problemas mais básicos e mínimos de uma cidade. A única coisa que conseguem é cobrar o seu IPTU todo ano, e isso não falha nunca, jamais. Então, o vereador Roquilete, cala a boca e vai trabalhar. E a gente já paga a boca e vai trabalhar.